Legendas por TIAGO ANDERSON 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 o cara nem deve estar mais vivo vai pegar aqui não quer dizer vai pegar para aqui mesmo e é isso boa para mais o cara eu não vou lá velho e bote ali eu vou morrer só o jeito mas eu o cara ali foi lindo demais é o que eu tô gravando a minha partida né e rapaziada para nós vai ter uma inscrição mas ele já vai ficar comigo então mano pegue lá para ter que titular mas o conteúdo do toque beleza eu quero que me desistir o leite 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 lá e bicho a mais estava aqui velho é muito potente mano caraca vem tá doido e mano eu vou mostrar pra vocês que não vou gravar mais velho aqui no youtube só lá na então eu parei com isso porque tipo quando eu criava lá e sempre caía e era uma fila é de parar e eu quero que a turma tá bom demais é gravar lá em casa eu acho que era aqui mano acho que tem cara aqui velho amor galera de cowboy amor galera de cowboy quem gosta de rodeio bate forte com cowboy o cara que eu falei o meu pode ser que os caras que eu matei é bote pode ser ou pode ser não mas deixa nos comentários se os caras que eu matei foi bote e dão sugestões aí de cima que vocês querem ver o próximo vídeo a tudo tá tudo aí beleza que eu tô ouvindo mano a terra muito boa velho era ela que vai se engenharia eu já pensei ela eu já usei ela eu não vou pensar que era tão bom assim tá ligado eu não sei porque eu falo muito ligado acho que tem problema caraca tiro não vai no cara não maluco a nossa conversava lá o cara vai vir ele morre é que cara cargão velho cara foi embora e tipo foda-se tá ligado a ver vai se ferrar mano cara aqui meu irmãozinho o rei eu morri a parceiro morreu parceiro a cabo minha bala e aí safado o cara cara mim mano cara velho meu deus mano tá calma aí velho não machucou seus amiguinhos o cara eu preciso achar um rifle e assalto urgente não sei porque eu deixei aquela cara o cara quase me matou velho agora eu vou olhar atrás toda hora é que alguém vem por trás de mim né aí é foda meu deus cara tem um trabalho pra caramba pode vir a nós outras coisas eu acho que é que vai terminar em um vídeo deixa nos comentários que eu tá lendo beleza pô 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 bora subir a montanhinha não vai ter nenhum cara aqui em cima e a nós a véi olha onde a fez foi parar que belezura em um belezura mas dá pra chegar lá é que aparece um cara cara né ó tinha um cara por ali mas só que praticamente já foi embora o único carro que eu tenho de bastante bala é a escopeta velho meu deus eu tô muito ferrado cara eu preciso de uma caixa de munição urgente meu deus tomar que não venha nenhum cara e aí vai ficar um bom bom vai parar no meio nada vai ter um cara por cima de mim eu tô ferrado Tem ninguém aqui não, né? Bora pescar Boa, peixe pra nós Pesce, rapaziada, não mata, por favor Bora pegar aqui a vara E aí? O que tem aqui? Nada Que novidade, hein? Meu Deus Vou ganhar, hein, rapaziada Tô sentindo Top 10 não tem que ficar, não, velho Tem que ganhar agora E, mano, sobre o código de apoiador, velho Eu tô quase pegando, mano Quase nem ele Porque agora o Fortnite colocou E eu tô quase aí Então, quando eu pegar o código de apoiador Você já põe lá na loja, mano, vê aí Fica 13 games O código de apoiador, tá ligado Tem cara alheia, eu vou comer ele Não tem cara não, tem ninguém aí Pela aqui, irmão, senão você vai tomar um baluco Tem que ter um barilho de carro e eu sou o robão Ai, velho, meu nariz tá muito ruim, mano Pelo amor de Deus, cara Cadê os malucos? Não tem cara alheia e eu vou sair É isso aí, vai Ah, foi Eita, e cinco Vou tentar arrumar. Depois de um ano, rapaz. Vou tentar arrumar isso. Tá o ultimo pra nós de novo? Pega o xudão, né? Pra ajudar. Xudim, mano. Nossa, velho. Isso é muito foda. Chega lá e eu moro... Que porra foi essa? Terrimoto? Velho, mesmo se eu não ganhar, eu já tô feliz. Tá ligado? Ah, meu jogo bugou. o mano partida não tem que bugar no final não vai por favor eu faço tudo só que não bugar minha partida eu faço de tudo e aí tem baú aqui embaixo que eu vou pegar porque eu sou obrigado coroninha balinha pra nós é feliz que nem sei que vai te ver porque eu te rei mas acho que eu faz isso mentir né vou ver só no vídeo eu postar o vídeo e os caras tirando estão brincando mané embora subir a mão tem aqui meu deus é que a bunda o balzinho mano aí sim eu quero tirando que ninguém botão cara pode continuar com a primeira coisa que está colocando aqui oi 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 mano leva uma partida que eu morri aqui velho é que eu morrer nem fuder a ficar ali em cima vai morrer meu irmão a casa do flamenco meu Deus a casa do Flamenco muito barulho que me deu um tiro velho quem que foi o filha da mãe que me deu um tiro olha lá eu vou fugir velho eu sou o cagão eu sou eu tô nem aí que quebrou para ninguém entrar cara eu vou pra cima daqueles malucos ali velho eu posso tá me entormentando que nem um loucão eu tô nem aí que vai me entormentando vai mas aí tudo bom morreu meu irmão morreu viagem morreu filhão ai papai eu falei papai se eu botar um eu vou ganhar eu vou lá e morro para o cara o cara fazendo cover tá ligado você é gay você tá fazendo cover você é muito gay o cara tá em cima da montanha não filha da puta o filho da puta tá ali em cima velho oi ele tá ali em cima o que o cara tá eu nem sei onde o cara tá eu sou um burro mano pra te ver aqui em cima mano eu tô muito fodido o cara tá aqui em cima velho filha da puta velho velho é isso rapaziada esse foi o vídeo mas eu morri mas foi isso rapaziada eu morri e aí